Prefeitura Fiscal Municipal Eu aposto que aprovará nossos planos rapidamente Negado! Não! Não! Por quê? Por quê? Eu tenho um último truque na manga Eu vou explorar a única fraqueza dos oficiais do governo Tá sentindo esse cheiro, porquinho? Está tudo em ordem aqui Vocês estão liberados E obrigado pela sua contribuição Devíamos ter começado com o suborno Nunca se sabe Agora, Titãs, ao trabalho!